Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 101. Senhor, ouvi a minha oração e chegue até vós o meu cramor. Não ocuteis de mim a vossa face no dia de minha angústia. Inclinai para mim o vosso ouvido. Quando vos invocar, acudi-me prontamente, porque meus dias se dissipam como a fumaça e como um tição, consome-se os meus ossos. Queimando como erva, meu coração murcha. Até me esqueço de comer meu pão. A violência de meus gemidos faz com que se peguem a pele os ossos. Assemelho-me ao pelicano do deserto. Sou como a coruja nas ruínas. Perdi o sono e gemo. Como o pássaro solitário no telhado. Insulta-me continuamente os inimigos. Em seu furor me atiram imprecações. Como cinza do mesmo modo que pão. Lágrima se mistura a minha bebida. Devido a vossa cólera indignada. Pois me tomastes para me lançar ao longe. Os meus dias se esvaiem como a sombra da noite. E me vou murchando como a relva. Vós, porém, Senhor, sois eterno. E o vosso nome subsiste em todas as gerações. Levantai-vos, pois, e sede propício a Sião. É tempo de compadecer-vos dela. Chegou a hora, porque vossos servos têm amor aos seus escombros e se condói de suas ruínas. E as nações pagãs reverenciarão o vosso nome, Senhor. E os seis da terra prestarão homenagens à vossa glória. Quando o Senhor tiver reconstruído o Sião e aparecido em sua glória. Quando ele aceitar a oração dos desvalidos e não mais rejeitar as suas súplicas. Escreve-se estes fatos para a geração futura. E louve o Senhor, o povo que há de vir. Porque o Senhor olhou do alto de seu santuário do céu. Ele contemplou a terra. Para escutar o gemido dos cativos. Para livrar da morte os condenados. Para que seja aclamado em Sião o nome do Senhor. E em Jerusalém o seu louvor. No dia em que Sião de reunir os povos e os reinos para servir o Senhor. Deus esgotou minhas forças no meio do caminho. Abreviou-me os dias. Meu Deus, peço. Não me leveis no meio de minha vida. Vós cujos anos são eternos. No começo criastes a terra e o céu. E obra de vossas mãos. Um e outro passarão. Enquanto vós ficareis. Tudo se acaba pelo uso. Como um traje. Como um aveste. Vós os substituís. E eles vão de sumir. Mas vós permaneceis o mesmo. E vossos anos não têm fim. Os filhos de vossos servos habitarão seguros. E sua posteridade se perpetuará diante de vós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio. Agora e sempre. Amém. Então dá para perceber a aflição de Davi aqui. Nesse salmo. Bem. O salmista está angustiado. Está aflito. Está desolado. E a figura de pássaro aqui. Significa solidão. Ele deseja essa solidão. Deseja ficar longe. De tudo e de todos. Então. Esse salmo. Mostra sua dor. Mostra o quanto que ele se sente só. Que ele perde até a vontade de comer. Dá a sensação. Que ele teve. Até mesmo o início de uma depressão. O início de uma depressão. De tanta dor que ele está. Que ele fala. Levantai-vos. Pois. E sede propício. Acião. É tempo de compadecer-vos dela. Chegou a hora. E o salmista. Libertação até para mim. O salmo. O salmo. O salmista pede para Deus. Meu Deus. Peço que não me leveis no meio da minha vida. Eu gosto tanto. De rezar. Esse salmo. Quando diz isso. Meu Deus. Não me leveis no meio da minha vida. Claro. Que Deus. Que é justo. É santo. É bom. Ele escuta o clamor e a súplica de Davi. Do salmista aqui. É tão bonito que Deus. Que é o santo do santo. Ele está com seus olhos abertos. Seus ouvidos atentos. A essa súplica de Davi. Quando vos invocar. Acudime prontamente. Ele está gritando por socorro de Deus. Ele está gritando pela ajuda de Deus. Então. Não tem como Deus. Ele mostra. Olha Senhor. No começo. Criastes até o céu. A obra de vossas mãos. O Senhor é um Deus poderoso. Ele reconhece a soberania de Deus. E por isso. O grito dele é para quem pode ajudar ele. Quem pode fazer um milagre por ele. Então. Que nós possamos também. Do momento de aflição. Do momento de angústia. Do momento de solidão. Do momento de escuridão. De desolação. Clamar por quem pode fazer. O grande milagre na nossa vida. Esse alguém. É o Deus todo poderoso. O soberano. O leão da tribo de Judá. Que Deus nos abençoe e nos ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.